Tem uma pergunta aqui, de onde você tira a motivação para superar os limites? Essa acho que foi falada no começo do programa, né? É, a gente meio que falou já sobre isso. Eu tiro do meu filho, é uma forma de agradecer minha mãe, o legado que ela deixou. Inclusive eu não falei, depois que eu cruzei os Estados Unidos, por exemplo, eu fiz a volta ao Brasil e foi 18.250 quilômetros. E para mim foi a mais difícil prova que eu fiz na vida. Que assim, 40 dias antes da minha largada para esse desafio, minha mãe faleceu. E aí, ali eu perdi totalmente o chão. Foi um momento que realmente eu fui testado mesmo. Dentro daquilo que eu faço, né? Eu tinha programado esse desafio, ela acompanhou também toda a minha busca para buscar patrocínio. A luta maior é a busca de patrocínio, sempre, para fazer esses desafios. Porque as pessoas pensam que vem tudo fácil na mão. Você tem que construir... Quando você tem uma ideia de fazer um desafio, participar de uma prova dessa, os desafios para conseguir estar nesses lugares é maior, parece. Do que o próprio desafio. E aí, na época, faltando, assim, uns 20 dias da minha mãe falecer, ela morreu de aneurisma, né? Foi muito rápido. De repente, eu estava lá no computador, lá trabalhando, cabeça baixa, assim, é pensativo, né? Ela olhou assim, né? E captou na hora e falou para mim, você não está pensando em não fazer, né? O seu desafio, né? Porque quando o Vinícius nasceu, você pôs a mochila nas costas e cruzou o Brasil correndo. E agora você prometeu para as crianças que você iria correr por elas. Então, você vai fazer essa largada e você vai fazer esse desafio. Nunca deixe nada pela metade. Ela lançou essa. Nunca deixe nada pela metade. Então, aquilo ficou, né? E aí, 20 dias depois, minha mãe faleceu. Mas ela não tinha nenhuma coisa, nenhum estado clínico anterior. Foi do nada. Foi de repente. E aí, ela faleceu. Daí, pô, perdi o chão. Foi um momento avassalador, né? Na minha vida. Que eu perdi a pessoa que mais torcia, né? Que mais entendia aquilo que eu fazia, né? E aí, eu, pô, eu fiquei... Foi dia 1º de agosto de 2010. Tinha programado a largada dia 24 de setembro. No Embi, na Adventure Sport Fair, né? Tinha comunicado à imprensa, tudo. E aí, eu fiquei pelo menos uns 30 dias anestesiado. Sem rumo nenhum, né? E aí, o que me acordou foi justamente essa fala, essa frase que ela tinha deixado. Que era nunca deixe nada pela metade. Aí, todo mundo já estava falando, ah, pô, vamos deixar para o próximo ano. A gente entende. Aquela coisa normal, né? Aí, veio essa frase. Daí, eu falei, não, eu tenho que dar a largada do desafio. Mesmo fraco, eu tenho que dar a largada. Ela deixou esse recado aí, né? E aí, eu decidi que ia dar a largada do desafio. E aí, dia 24, eu fui para fazer a largada. Os primeiros 20 dias desse desafio foram os piores que eu já vi na vida. Porque, assim, eu estava um trapo. Eu não estava fraco, eu estava um trapo. E chorava para tudo, né? Chorava. Tudo me lembrava a minha mãe. Um cheiro de comida, tudo. Então, os 20 dias daqui, indo para a Goiânia, eu só chorava. Então, a corrida nesse momento, para mim, foi a minha psicóloga. Foi a grande ferramenta que eu encontrei para viver o luto, trabalhar esse luto aí. Conseguiu resolver. Resolver e entender durante a corrida. Então, cada vez que eu fui avançando, eu fui entendendo mais esse ciclo, né? Aí, eu comecei a ver o legado que minha mãe deixou. As mensagens que ela deixou, a atitude que ela deixou. Aí, eu falei, eu não posso ficar parado. Eu tenho que continuar. Com mais força ainda. Aí, eu falei, agora eu vou completar esse desafio. Para até agradecer tudo que ela deixou. E para falar para o meu filho que tem que ter atitude, para as crianças que elas vão vencer. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Aquela coisa do porquê, né? E aí, eu fui, cara, avançando dia a dia no desafio e fui me fortalecendo. Quando eu cheguei, 325 dias depois do Ibirapuera, eu paro a feira. Era na Bienal, né? Na Brasil Sport Show e na Advento Sport Fair. Juntaram as duas feiras. A feira parou para me receber. Foi um momento, assim, único na minha vida. Se um atleta busca um momento, assim, de redenção, como um atleta buscando a Copa do Mundo ou a medalha olímpica, né? Ali, aquela chegada no Ibirapuera foi minha Copa do Mundo. Ou, tipo, ó, essa aqui foi a minha Olimpíada. Cheguei, meu filho correu 300 metros finais comigo ali, do meu lado. Minhas tias, minhas irmãs, as crianças do Graal, algumas crianças do Graal que estavam lá. E esse desafio eu vendia, a cada quilômetro que eu percorria, eu vendia a dois reais. As pessoas entravam lá para comprar e virava doação para o hospital. E eu tinha vendido só dois, dos 18 mil e pouco, eu só vendi 2.400. E aí, a Tegma, que era a empresa que me patrocinava, que também é a empresa que minha mãe trabalhou, né? Eles viraram meu patrocinador, eles compraram todos os outros quilômetros. Aí, no dia que eu cheguei, eles entregaram o cheque, né? Tipo, eu corri 18.250 quilômetros, eles fizeram o cheque relativo a toda essa quilometragem. Completou, conseguimos cumprir a missão de vender todos os quilômetros. Eu percorrer sem ter nenhum tipo de sequela, sem ter nenhum tipo de acidente. Eu percorri uma média de 56 quilômetros por dia, correndo e andando, esse Brasilzão aí, 18.250 quilômetros. E cheguei para fazer essa homenagem para minha mãe também. Então, assim, eu cheguei muito mais forte. Entendendo o quanto que ela deixou de legado para a gente. E agora eu levo esse legado em tudo que eu faço. Quantos dias foram essa aí, essa corrida? Foram 325. É praticamente um ano correndo. Quase um ano. Era para fazer em 365, né? A meta, eu tinha escrito 365. Mas foi mais rápido. Por que que todos esses daí eu antecipei? Tanto os 100 quilômetros, os 9 mil quilômetros lá. Porque muitas vezes na estrada tem momentos que só tem a estrada, não tem nada. E eu falava, eu tenho que avançar. Mesmo que eu ia caminhando a noite toda, eu não parava. Eu ia embora. Fazia pequenas paradas para comer, essas coisas assim. E ia embora. Quando eu via que não tinha nada, estrutura nenhuma, eu ia com o que eu tinha na mochila. E aí eu ganhava, tipo, quilômetros no cofrinho, né? E acumulando quilômetros no cofrinho. Aquela gordura para queimar, né? Então, melhor do que ficar tentando, pô, será que eu vou conseguir chegar? Eu já adiantava o máximo de horas possível para estar conseguindo acumular quilômetros. Às vezes eu ganhava 8 quilômetros só. Mas para mim era ouro, 8 quilômetros. Ou 12, ou 15, ou 20. E ia avançando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.